o salve aí galera beleza mais um vídeozão no vídeo de hoje é o seguinte pessoal comprei um paredão aqui de um policial comprei um paredão aqui dá um liga aqui nesse paredão galera que paredão bonito hein velho olha só os led do paredão led verde né velho esse paredão tá bonito hein cara vai trazer o paredão aqui na minha casa entregou o paredão aqui na porta de casa olha só pessoal que paredão bonito hein vou para aí velho você tá doido meu filho esqueça tudo né esqueça tudo não só com paredão diferenciado agora quanto tempo tem que eu tive um paredão não tem tempo vai o praia aí você tá do jóia e muda aqui o formato do led piscar tá vendo dá um liga aí ó ó que top ó e esse aqui é mais top esse formato do led né o led todo clareadão né olha só para quem não sabe o paredão que tem dois módulos dois módulos do led esse modo aqui ó e se modo piscando tem esse outro modo aqui ó se ligou você que é o primeiro modo do paredão do rango do led do paredão esse modo cedo de paredão diferenciada vou fechar negócio aqui o cara tem que trabalhar para trabalhar para o paredão até de noite aí na correria e é isso aí amanhã tô de volta também ó troquei a cor do santana também troquei a roda do santana nasceu as orbital no santana ou santana santana na cor laranja né o único da cidade nunca vi uma assim santana na cor laranja e amanhã eu mostro vocês tá vendendo também o som da s10 já falei no outro vídeo não foi amanhã eu tô de volta vou pagar o paredão aqui no pix e já foi no dia seguinte pronto galera o dia acabou de amanhecer né sabadão ótimo sabadão para você né um sabadão top aí na sexta-feira né muita gente ficou triste mano o brasil todo ficou triste com a morte da cantora é da maria medonça não ser doido no cota isso aí você tá doido né é um mundão é um mundão infelizmente bem acontece isso aí com muito né cedo eu descanso em paz e maria isso aí mano infelizmente é o mundo né muitos morrem mas a vida infelizmente não pode parar né velho complicado tá complicado complicado é complicado mesmo né você tá doido só quem quer perder alguém na família tá ligado como é que é mano cedo ele vai tão tristeza daquele sei lá mano um negócio triste só que já passou por isso tá ligado né cedo olho o santana zão que bonito no santana zão top olha esse santana nessa cor ficou bonito aí esse santana nessa cor ficou bonito eu vim aqui comprar roupa nunca mais comprei uns pano de bunda só com as roupa mesmo roupa de sempre né deixar o santana zão aqui ó vou deixar até aberto mesmo ninguém vai me roubar não vai tá com a frente da loja mesmo santana comprar roupinha aqui cara nunca mais comprei a roupa podia fazer um vídeo mandando de roupa de mulher sei lá dirigir um carro com vestido ou peça calça aqui mano para isso uma calça com bundex parece ó para isso você é doido para isso aqui ó umas bolsa ali né você que já bolsa mais de grife será que eu subi no armário aqui vem eu queria entrar no armário da loja provador ali o provadorzinho né vamos ver aqui uma uma roupa para nós comprar roupa diferenciada eu vejo que eu vou comprar e eu ver eu comprei essa camisa aqui ó branca né para combinar com santana aí sim vou pagar aqui a mulher no caixa não tem ninguém aqui o moça cliente pronto tá pago já já foi só pegar o santana zão cara parte para casa agora aí coloquei a roda orbital no santana cara comenta isso ficou bonito ou não ou se eu mudo essa roda orbital no santana coloquei para experimentar ela ficou bem grande tá pegando na na lataria do santana então provavelmente o lança da outra roda no santana diferente em santana zão turbo e tem de frente à prefeitura não passa raspando tudo na lombada em como é que tá o álcool aqui desse carro aí como é que dá o álcool meio tanque de álcool né véi ó ó o santana é barril pai santana é barril aqui ó suspensão aqui tá zerada mesmo tá no extremo e isso aqui para arrancar para-choque é barril cara que não tinha sabeiro eu vinha com 120 passei por uma lombada dessa ali ó o povo fala casco de carga do é cedo e o para-choque dessa vez desbagaçou todo seguir em frente nem voltei para atrás pegar a placa né e foi mesmo aqui na frente na frente do colégio só que não tinha essa lombada aqui não cara foi um queijo dois anos atrás era aquela lombada de acaso de carga vem tem um cara de gente aqui na frente do colégio vem com a saveiro cortando o gira tá acendo a lombada para-choque ficou no lugar a placa cair fora nem voltei a pegar a placa a gente quer aprontar né para querer se aparecer se dá ruim pega a visão aí ó olha aí sim esse carro espirra mais que gato gripado é cedo a noite esqueça tudo hein em pleno sabadão rolezão de santana e será consigo puxar o freio de mão aqui e aí sim em santana tá bonito né esqueça tudo santa nota bonita vamos ver aqui ver o paredão eu não vou ligar o paredão de som hoje vou ligar o paredão de som hoje é que hoje tem que ter uma rua sozinha aqui em casa aí tô pensando em colocar um som na na s10 e fazer um encontro de som aqui em casa cara nunca mais eu fiz um encontro de som em casa tá precisando um encontro de som em casa tá precisando que o negócio tá doido em reta cara deixa o led do paredão ligado em que descarregar a bateria rapaz e como não pode isso vai descer o led do paredão ligado né E aí que louco hein e deixa eu ver se consigo colocar esse aparelho para tocar a música aqui daqui a pouco eu tô de volta olha olha só o grave desse paredão rapaziada ó esqueça tudo em quem tem grave é ele ó olha aí ó ó grave desse paredão galera ó eu consegui synchronizar ele com o fone do santana aí se que é na hora paredão tem até bluetooth velho opa aí sim hein a muvuca tá só começando né muvuca só começando dois alto-falante de 18 polegadas em baixo né o tanto da toalante de 12 polegadas que tem aqui ó tem o que tem quatro né oito mano oito né quatro em cima e quatro embaixo oito né as corretas de trio ali ó acho que eu itazinha aí vai são o que quatro módulos não é para sustentar o bravo tem as fontes aqui na parte de dentro cê é do dia que os paredão para zoar mano para ele não faz zoada eu vou desligar esse som aqui aqui ó eu vou desligar esse paredão né desliga 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 para não dar de opa nó né o xe e pronto para ele não desligado e liga também o led dele desligar o led do bravo né e vou sair na aqui ó com a s10 e vou levar o paredão levar o paredão os cara dá uma avaliada no paredão os cara curte paredão né vou tirar esse som nas portas da s10 e vou ver algum projeto de som para me fazer fazer um na s10 uma aqui velho tá precisando do sozinho né a s10 tá precisando de um sozinho né o louco vai derrubar o santana aí colocou um somzinho na s10 para me dar uma ré com esse carrega passar a carretinha aqui velho o opa 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 você é doido mal complicado da ré com essa carretinha velho e vai na piscina vai cair na piscina é e aí ó pronto acertei a ré eita eita acertei a ré né já foi depois eu quero trocar a roda dessa carretinha fica um negócio mais da hora né fechou o portão fechou pelo menos isso portão fechou é um paredão todo branco tá rapazera ele liga os led fica diferenciado o leg é da hora né você monta um som todo branco você coloca o led da que você quiser você coloca o led roxo né o som diferencia bastante né olha aí ó meu Deus do céu tá desalinhado em bem ele falou tem que levar para alinhar elas alinhada de imagem será que é o eixo tá quebrado é para isso aí tá puxando demais também a neta não consegue levar um negócio certo não vai dançando ó se é doido de ser bem aí alguma coisa quebrou algum rolamento né da carretinha tá impossível controlar esse carro assim velho a nossa eu deixei aqui na oficina para arrumar já hein fiz certo não foi trazer o paredão para oficina aqui ó para os caras arrumar aí eu vou ver se aqui se não aproveita algum projeto aproveitar ver se eu consigo projetar algum projeto de som aqui aí daqui a pouco eu tomo de volta moro o rapaziada consegui montar esse projeto em lição aqui ó do rato falante de 15 polegadas 2 médiozinho de 10 polegadas as tuítas indo lá dali as cornetinha fuleira e é isso aí ó dá um link ficou o somzinho aí a do paredão aqui para daquela reformada braba nele aí só vou pegar lá para que dia para segunda-feira agora o paredão não cair fora não fechar aqui ó liga o led só para diferenciar aí cedo e montar o som na cor vermelha mas falei mano vai ficar muito o negócio muito papagaiado né tudo vermelho é negócio é montar as caixas branca nem você coloca o led mano colocou o led já era né aí você coloca o led você liga o led só na cor quiser né diferencia bastante o som né posso colocar o led azul já se fosse um som colorido né não ia combinar com o tipo um som na cor vermelha você botar o led azul fica meio desproporcional né não bate certo agora branco c2 combina certinho esse foi o vídeozão aí na sabalã né comprei um paredão novo de som aí de um policial se for novo no canal pessoal se inscreva tá todos os dias sai três vídeos para vocês vídeo meio-dia vídeo quatro e meia-tarde e vive sete na noite em complicado para fazer de vídeo mas também na correria né e é isso aí falou valeu fui até os próximos visão são macho que voa